Eita, é a metralha dos baile, só mandelão O Thiago aqui tá tocando, isso é mandelão Eu vou fazer o que se a vida é assim? Eu tô quieto aqui na minha, ela ligar pra dar pra mim Todo dia é assim, de madrugada ela me liga Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Tá biquíno, ó faz gostoso, e por isso elas querem colar Nossa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acaso Hoje é parede ao caveirão e elas vai se acabar Nossa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acaso Todo dia é assim, de madrugada ela me liga Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Nossa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acaso Deslizando no meu acaso, deslizando no meu acaso O Thiago aqui tá tocando, isso é mandelão Eita! Só mandelão!